Oi, pessoal! Abraço a todos, vamos falar sobre Mário Fernandes. Eu me sinto na obrigação de conversar sobre este jogador. Eu que trouxe aqui, sentado nesta cadeira, lá em dezembro, em primeiríssima mão, a contratação, trouxe a informação da contratação de Mário Fernandes. E, naquele momento, me mostrei empolgado com esse reforço. E, por isso, eu me sinto na obrigação de falar sobre a saída de Mário Fernandes, sob o seguinte olhar, sob a seguinte ótica. Prejuízo, economia daqui pra frente e responsabilidade da direção. Tudo a partir de agora para kto.com. Te registra lá pra dar uma brincada. Galera, vou te dar um freebet, ou uma freebet, de 20% pra quem fizer o primeiro depósito na KTO. Se você ainda não está na KTO, está em uma outra casa de apostas, ou simplesmente ainda não entrou no mundo da brincadeira, de apostas esportivas, faça o seguinte, então, meu amigo. Faça o seguinte. Entra lá em kto.com e te registra. É muito rápido de fazer o registro, tá? Alguns dados que eles vão te pedir e o cupom. O cupom é vaguinha. 20% de freebet. Se você colocar 100 pila, eu vou te dar mais 20 reais. Se você colocar 200 pila, e eu acho que está legal para começar, 200 pila, você pode colocar ali 5 reais se você quiser, tá? 200 pila. No máximo 200, eu vou te dar 40 reais de freebet. Para você apostar no Inter neste final de semana contra a equipe do Flamengo, tá? Para a KTO e outras casas de apostas, o Flamengo é favorito para ganhar do Inter do Berahil. Ou seja, a odd do Inter está muito boa. Está acima de 2,40. Dá uma entrada ali no site, te registra, usa a minha freebet de 20% e aposta com tudo no Inter. Com tudo no Inter. Eu não tenho medo nenhum deste jogo. O Inter vai vencer o Flamengo com apoio nosso dentro do estádio Berahil. Vamos lá. Obrigado a galera da KTO.com. Te registra lá. O Mário Fernandes ontem chegou na direção do Inter e pediu a rescisão contratual, tá? Alegando, e aí os bastidores da saída do Mário Fernandes, alegando que problemas pessoais, que não se sentiu bem nesse retorno ao futebol brasileiro e que está pensando inclusive em parar de jogar futebol. A direção do Inter não teve o que fazer, senão rescindir o contrato, prevendo na rescisão que, se ele for para outro clube, o Internacional será indenizado, tá? O Mário chegou a citar o jogo contra o Juventude, onde o time foi vaiado, ele não esperava aquilo, né? Enfim, não está acostumado com aquela situação e também desconfortável, muito provavelmente com a reserva e agora com o momento do Igor Gomes e depois eu lá na frente vou falar sobre isso, sobre economia, né? Ele se viu na obrigação de ter que trabalhar muito, muito para superar o reserva do Bustos, que é o Igor Gomes e aí, dando a entender que não gosta muito do negócio chamado trabalho, pediu para sair. Esse é o aspecto, esse é o bastidor da saída do Mário Fernandes. Eu quero contar para vocês o bastidor da chegada do Mário Fernandes, como esse jogador foi parar no Internacional depois de ter sido oferecido ao Grêmio e ter seu nome vetado pelo técnico Renato Portaluppi, tá? Essa é a informação. Renato vetou o Mário Fernandes no Grêmio. Renato vetou. A direção concordou com o veto, achando muito alta a pedida salarial. O que que aconteceu? Ele foi oferecido ao Inter com valores menores e o Inter avaliou, olha, tem um risco, risco, mas esse risco é um risco calculável e dá para contratar. E o Inter foi lá e apostou na contratação do Mário Fernandes. Eu não sei se é 400, se é 600, se é 800 e se é 1,200 o salário do Mário Fernandes. Eu sei que, num primeiro momento, há um prejuízo aí. Mas eu quero contar o bastidor da chegada do Mário. Eu estava aqui, pertinho do meu estúdio, quando eu recebi uma ligação, uma mensagem dizendo, Mário Fernandes, abre o teu olho. E eu respondi, não, mas eu não faço mais o Grêmio, só falo sobre o Inter. E essa pessoa me disse, sim, ele está indo para o Inter. E aí eu trabalhei a notícia e trouxe a informação com muita empolgação, a empolgação do jornalista que estava dando o furo em absoluta primeira mão. E empolgado com a chegada de um jogador que, sim, tem um histórico fantástico como jogador e que tem um talento muito bom. É um talento acima da média para jogador de futebol. O Mário é extremamente talentoso e eu, sim, estava empolgado. Por isso que eu disse, vai chorar na caminha que é mais quentinho e tal, né? Estava empolgado, me empolguei, me passei naquele momento. E a decepção, ela é, se não do mesmo tamanho, maior com o Mário Fernandes. E aí que eu quero chegar. Tem dois pontos de vista aí que estão em debate, tá? O primeiro, do prejuízo de uma contratação como essa, do risco assumido de um jogador que ficou praticamente um ano sem jogar futebol e que o Inter apostou que ele poderia dar a volta por cima aqui com o Mano Menezes. E um prejuízo, vamos lá, o prejuízo, independente do salário do jogador, um prejuízo gigantesco, vamos dizer que é quatrocentos mil, quinhentos mil, estamos falando de quatro milhões, cinco milhões de reais. Uma contratação que lesa o clube ainda mais. Copo meio cheio? Ah, rescindiu o contrato, vamos receber se ele voltar a jogar e vamos economizar até o final do ano o valor mensal e isso a gente pode aplicar em uma outra contratação. É o copo meio cheio? Agora, pra onde vai esse dinheiro do Mário Fernandes? É isso que eu quero saber. Pra contratar jogadores medianos? Ou essa contratação serve de exemplo pro Inter parar de arriscar, fazer apostas e ir buscar jogadores diferentes, afirmados, que estão jogando em alto nível, sem o risco de dar de dar errado não existe, né? Porque todo jogador, independente do momento, tem o risco de não dar certo aqui. Mas minimizar essa margem de erro e contratar jogadores afirmados, como é o Cuejar, por exemplo, como é o Rames Rodrigues, que não tem o perfil de contratação ou que a direção não avança porque não vai colocar as finanças do clube em risco. E aí eu fecho com a seguinte pergunta. Qual o maior risco? Contratar o Cuejar pagando bem, talvez bem mais do que se paga pelo Mário Fernandes ou fazer uma aposta em um jogador que está parado há oito meses, que abandonou o futebol e que se aposta tudo que ele vai dar a volta por cima? Tomara que a direção do Inter tenha aprendido com o Mário Fernandes. O Inter precisa de jogadores afirmados daqui pra frente. A janela do meio do ano é pra trazer jogador pra fazer a diferença. Chega de apostas. E Mário Fernandes, o lado bom é que Igor Gomes está dando uma resposta muito melhor que a que o Mário deu em cinco jogos com a camisa do Inter. Abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.